Um roxinho lindo tá pra chegar Todo mundo te espera e quer te amar Aqui família abençoada Será Emmanuel ou Laura Azul ou rosa não importa Muito amado eu já sou aqui Sinto seu coração mamãe batendo aqui Perto de mim Três anjinhos no céu estão fazendo festa A maninha na Júlia A maninha Helena e a vovó Nice Vão sempre olhar por nós Mamãe eu sei o que você passou Tantas lutas enfrentou Até aqui a mão de Deus te sustentou Tão forte, tão guerreira Tô chegando mamãe Nossa casa não será a mesma Sou o engenho enviado do céu Eu sou Emmanuel Eu sou Emmanuel Nenê da mamãe Pedaço de céu Só dó dessa família linda aqui Dararará Tão forte, tão grande